Foi realizada também na cidade uma oficina que destacou o crescimento do turismo no estado de Minas Gerais. A iniciativa reuniu representantes do setor de muitas cidades da região leste mineira. Um dos temas abordados foi sobre o desenvolvimento de um plano integrado para alavancar o potencial do setor. Para desenvolver um plano integrado de turismo para o estado inteiro, a gente está fazendo 15 reuniões territoriais, que são uma reunião por meso-região e também reuniões nos municípios atingidos pela mineração. Aqui hoje a gente está na maior dessas reuniões, porque a gente está juntando duas meso-regiões. A gente está aqui no Vale do Rio Doce e no Vale do Mucuri. Então são muitos municípios aqui hoje sendo ouvidos para o plano estadual. Segundo os organizadores, as reuniões são importantes para a definição de políticas públicas, porque com isso ajuda os municípios a identificar as vocações locais a partir das instâncias de governos regionais, ou seja, a descobrir a força do turismo na região. Cada região tem uma vocação, tem uma estrutura de turismo. Em alguns locais o turismo cultural é mais relevante, em outros é a natureza, o que mais atrai. Aqui no nosso município nós temos a aventura, a gastronomia, as ruralidades, é o turismo mineiro de raiz. Então é importante que a gente pense políticas que tornem esse destino turístico mais inteligente, mais preparado para receber um fluxo de turistas e que isso aconteça de forma regional. Porque o turista não vem só para conhecer um município, ele quer conhecer o território. O Estado, ele vem assertivamente, buscando as informações para que ele possa fazer esse planejamento estratégico de forma mais ampla. A Regiana Lacerda trabalha na prefeitura de Timóteo, no Vale do Aço. Ela destaca que a cidade vem crescendo no turismo, principalmente na área da gastronomia. O turismo de Timóteo, ele vem desenvolvendo na área da gastronomia, igual nós tivemos esse final de semana, o Festival Gastronômico de Timóteo, que já é consolidado no município. Temos também o Inox Bike, que já é um evento consolidado, onde tem o turismo de aventura e o turismo de esporte competitivo. E também temos outros eventos, cicloturismo, que é tradicional no município, devido à grande mata atlântica, que rodeia o município por causa do Parque Estadual do Rio Doce. Então, a cada dia, Timóteo vem crescendo no turismo.